Ações da Polícia Militar na Baixada Santista, após a morte do soldado Samuel Wesley Cosmo, deixaram pelo menos seis criminosos mortos neste fim de semana. Cosmo foi atingido no rosto por um bandido, enquanto realizava patrulhamento em uma comunidade na cidade de Santos. Como o criminoso ainda não foi encontrado, a Secretaria de Segurança Pública iniciou uma nova operação escudo na região do ataque. A intervenção ocorre de forma simultânea a uma outra, que engloba toda a Baixada Santista e também o litoral sul, por conta da morte de um outro soldado da PM na rodovia dos imigrantes. O ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estiveram juntos no sepultamento de Samuel Cosmo, que aconteceu na capital paulista. E as imagens a gente acompanha, você que assiste ao programa pela TV por assinatura e também plataformas digitais, pode ver exatamente o momento em que acontece o sepultamento. E ao fundo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do lado direito dele, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos começar o nosso giro de análises. Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Notícia triste para abrir essa edição do programa, toda a nossa solidariedade à família do policial que morreu. Vários aspectos a gente precisa trazer para esse debate. Nesse caso específico, Mota, havia uma câmera corporal que registrou, inclusive, a ação do criminoso. Só que o policial está morto, né? O que é preciso considerar, não basta somente investir nas câmeras corporais. Entende que há outras prioridades nesse momento? Tem dúvida, Daniel. A prioridade no Brasil deveria ser preservar a vida dos cidadãos e dos policiais. Mas a prioridade se tornou preservar a vida dos bandidos. Boa noite para você, boa noite para meus colegas de bancada, boa noite para a nossa audiência, que não entende muito bem essa obsessão com a chamada letalidade policial. Se você prestar atenção nos discursos das autoridades de segurança pública, se você prestar atenção nas declarações dos especialistas das ONGs, todos eles dizem que é muito importante reduzir a letalidade policial. ninguém fala da letalidade criminal, ninguém fala dessa realidade que nós estamos vendo nessas cenas agora. Eu quero saber quantos desses diretores de ONGs, quantas dessas autoridades que defendem uso de câmeras, que defendem que a polícia seja vigiada e monitorada, quantas delas já foram ao enterro de um policial? Eu já fui a alguns, eu vi os olhos dos órfãos, eu vi, entendi como ficam as viúvas, depois que um pai de família é barbaramente assassinado, porque estava fazendo o seu trabalho. Quem não tem essa compreensão, quem não entende as consequências dos 40 mil homicídios que acontecem todo ano no Brasil, deveria ficar calado, ao invés de sugerir, ou melhor, de forçar a adoção extremamente cara de soluções para um problema que não existe. Mais uma vez, um policial militar da Rota foi morto em uma ação da polícia na Baixada Santista, e a gente observa imagens que foram registradas do sepultamento desse agente da polícia militar paulista, presenças do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do governador de São Paulo, o Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos chamar o José Maria Trindade também com a gente em Brasília. José Maria, seja bem-vindo, uma ótima noite a você, começando essa edição com uma notícia triste, mas que acaba estimulando muitas análises e debates sobre segurança pública, o papel da polícia, e o quanto os especialistas em segurança pública precisam também se atentar em relação a alguns aspectos, quando falamos do crime organizado em várias regiões do estado de São Paulo e também do país. José Maria, bem-vindo. São heróis que morreram aí na defesa da sociedade, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nessa tribuna importantíssima para os debates nacionais. Obrigado. Olha, quando se fala da morte de um policial, é preciso ter respeito, é preciso parar e pensar que se trata da morte do estado. O policial representa o estado, o policial te representa. Enquanto você dorme, alguns policiais estão pelas ruas te protegendo. Esta é a função da polícia. E não existe muito essa história de polícia matar ou morrer e ninguém quer ver polícia morto em nome de nada. Quer ver policial vivo. A tecnologia a ser usada a favor do policial tem que existir. Esse policial tinha que estar com a câmera para avisar aos que estavam na retaguarda sobre a situação onde ele estava e como ele poderia se proteger. É assim que a tecnologia tem que ser enquadrada no policial. Não câmera para obrigar o policial a fazer algum tipo de imagem imprópria ou algum tipo de imagem para incriminá-lo. A tecnologia como um todo hoje não é mais só câmera, é câmera também, mas sensores, drones que possam indicar o caminho do policial e assim por diante. Eu não admito essa ideia de que, ah, mas veja bem, morreram seis, morreram seis bandidos que entraram em confronto com a polícia. O último estava no carro de aplicativo e sacou uma arma contra o policial. Foi fuzilado, né? Então, é isso. A tecnologia tem que ajudar a polícia e tem que evitar tristezas assim. Esses dois soldados que morrem, eles deixam familiar, deixam filhos, deixam mães, pais. Eu sei bem o que é isso, perder um filho, não é uma situação fácil, né? Mas deixa também tristes vários cidadãos que entendem e torcem pelos policiais e torcem pela polícia. É assim esse processo. Quando um policial tomba, é como se um pedaço de cada um de nós também. Porque ele nos representa naquele trabalho que ele sabe, ele tem conhecimento do risco de vida, mas que foi acrescido em um risco novo, que é o risco jurídico. O policial hoje, ele pensa duas vezes antes de realizar o seu trabalho, porque a qualquer momento ele pode perder tudo diante de uma falha, de uma falha ali até inesperada, né? Então, que isso sirva de exemplo para que as autoridades que definem regras para esses policiais do dia a dia, né? Que essas autoridades possam pensar exatamente numa tragédia assim. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Derrite, é um homem combatente dali, da Rádio Patrulha, do banco na Rádio Patrulha, ele sabe lidar com isso e sabe muito bem. São Paulo está em boas mãos. Inclusive, o Derrite fez parte da Rota, uma polícia de elite aqui do estado de São Paulo, e esse agente que acabou falecendo, Samuel Wesley Cosmo, pertencia também à Rota e ele foi alvejado por um bandido, enquanto fazia uma incursão em uma comunidade na cidade de Santos. A câmera corporal, acoplada justamente na farda dele, acabou registrando toda a ação do bandido. Uma imagem muito forte, ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu. Eu vou chamar agora o Cristiano Beraldo, que também está acompanhando essas movimentações. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que é preciso considerar em relação a esse episódio? Mais um policial militar morto em uma ação e na Baixada Santista. De novo, Beraldo. Pois é, é uma grande tristeza, Caneto. Mais uma. Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Zé Maria e boa noite à nossa querida audiência, que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. E infelizmente faz parte do nosso ofício ter que comentar notícias como essa, que chocam muito, ou pelo menos deveriam chocar, em razão dessa imagem captada pela câmera corporal, mostrando a disposição de um marginal que está ali fugindo da polícia e que saca uma arma, aponta para a cabeça de um policial e puxa o gatilho. A gente vê essa cena que deveria mexer com qualquer pessoa, com todos os brasileiros, deveria gerar uma comoção. Porque, como dissemos aqui, um pai de família que escolheu como profissão defender a sociedade, vestir uma farda, empunhar uma arma, ir às ruas, caçar bandidos. Esses bandidos, esses marginais que atormentam a vida da população brasileira e que encontram em heróis que estão aí nas ruas para fazer o que é certo, para fazer o que é devido. Essa é a maior parte das forças policiais. A gente, muitas vezes, vê a polícia sofrendo críticas, mas as pessoas precisam ter essa consciência. A maior parte do corpo policial brasileiro é formado por heróis que estão ali, apesar de tudo e apesar de todos, apesar, muitas vezes, da pouca infraestrutura, do pouco apoio, das poucas ferramentas de trabalho, mas eles vão para cima da bandidagem e estão enxugando o gelo, é verdade. Mas eles estão fazendo um papel fundamental para a sociedade brasileira. E aí a gente precisa se perguntar, por que eles estão enxugando o gelo? O que de fato vai mudar na vida do crime? A gente está assistindo a essas cenas, as cenas do assassinato que aconteceu, essa cena triste de um velório. O que isso muda? Quem deixou hoje, qual marginal deixou hoje de cometer um crime? Quer dizer, de que forma eles fazem uma análise de que, opa, fomos além da conta, passamos da linha, e agora vamos sofrer uma represália assustadora. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. A gente sabe que a própria polícia, o próprio Estado, o Estado de São Paulo tem sido muito duro no combate ao crime, no combate aos marginais, mas encontra resistências de todo lado. porque se fosse uma imagem oposta captada de um policial matando um bandido, eu tenho certeza que haveria reação, sim, contra a polícia, querendo pintar uma polícia assassina, uma polícia que não respeita a população. É isso que acontece, é essa dinâmica que se instaurou no Brasil. E é importante a gente fazer esse debate hoje, Caniato, onde a gente está aqui no dia seguinte da reeleição do presidente de El Salvador, Bukele, que foi eleito com uma votação histórica impressionante, tendo como base da sua campanha exclusivamente o combate ao crime. E a partir do combate ao crime, ele transformou a vida de El Salvador. Quer dizer, exemplos para o Brasil não faltam. Falta condições, coragem, determinação e vontade de seguir esses exemplos.